Água de onde? Água da mãe da! Tira, 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 tira! Jovante, que nem água de rio não. Fui criado realmente com água do rio, mas hoje é água jovante, ó. E meu pai não nega água pra ninguém, pra ser humano nenhum. Nós traz água pra você pra quem for, nós damos água. Que nós somos seres humanos. Eu vou pegar umas palavrinhas aqui com o meu shake também. João, primeiramente, parabéns. Parabéns também pra você, então. É a sua rentabilidade. Estamos mais uma vez aí em Matroá, na semifinal da competição, com água mineral ou água do rio, não sei de onde é a água, mas futebol isso tudo faz parte. Matroá, classificado. Tijão, suas palavras. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus pela vitória, que a gente prestar essa vitória pra poder seguir mais a frente. Então, a palavra de água, eu não vou responder, porque eu tenho muito colega lá que eu respeito muito. Os jogadores já passaram por mim também. Então, esses estudantes que estudou, que acham que eu vou trazer água do rio pra jogador, eu nunca fiz isso. Eu bebo aqui a água da prefeitura, que tem aqui, que estão dando pra todo jogador. Então, a água que eu deixo foi essa. Quando secou, eu botei. Mas eu não vou falar de detalhes, não. Porque troucedor é uma coisa que eu não vou envolver muito. Sabe por quê? Porque se tem troucedor que falar besteira, do meu também tem. Então, eu quero agradecer primeiro a Deus pela vitória, que a gente tava precisando, pra avançar mais na frente. Então, uma coisa que eu quero agradecer também hoje, que eu deixei de falar muitos dias, é meu patrocinador, que se não fossem eles até agora, eu não tinha chegado onde cheguei. Então, meu patrocinador tá me rodando bastante. É isso que eu preciso. Meu jogador tá de parabéns pela vitória, mas não ganhamos nada em relação ao campeonato. Nós ganhamos um espaço pra frente, mas não é aquele prêmio que tira tanta vontade. Só que a gente tira aquele peso das costas hoje. Hoje eu durmo sossegado por quê? Porque a cabeça vai maneira, a gente vai com aquela pensamento mais positivo. Mas só que nós vamos pegar um adversário de defesa, dos mais complicados que dizem aí. Então, eu não vou dizer que seja mais complicado, porque os outros também são complicados. Só que no meu grupo... É clássico, envolve muita coisa. No meu grupo eu acho que é muito complicado, mas já que vai acontecer isso, então nós temos que esperar e partir pra cima. É dizer o que Deus quiser. Vamos jogar nosso futebol, não vamos falar demais, porque a gente tem uma equipe, pode ser um nível mais baixo, porque tem os atacantes que estão em altura, né? Eles fizeram, deixa eu ver, acho que onze gols, os atacantes deles. Assim, que eu conheço os que estão na frente deles, é. Só os dois? É, então esses aí nós não temos mais que correr atrás porque nós não alcançamos mais. O que eu quero alcançar é um prêmio melhor. Agora eu não sei qual é o prêmio, quem vai dizer é Deus. Então, as coisas que Deus manda a gente não pode questionar que a gente é melhor do que o outro, não. Nós a gente tem qualidade, nós temos um time diferente do ano passado, que você mesmo é testemunha disso, que você vê, é, todo mundo vê e não tá naquele nível. Eu tive um time melhor ano passado, também não cheguei, cheguei um prêmio, mas não cheguei o prêmio que era objetivo, que eu perdi aquele jogo pelos pênaltes, que era pra ir pra final. Aí não aconteceu, mas eu tô no caminho do mesmo, assim, no mesmo caminho do ano passado, porque já cheguei às quartas de final, é, agora esperar o próximo adversário que vem aí, e ver o que vai acontecer daí pra frente. Então essas coisas a gente tem que saber analisar direitinho, porque nós não podemos desesperar no momento. O nosso objetivo é ganhar, mas se não acontecer, não é culpa minha, não é culpa do jogador, é o destino do futebol. Uma vez você viu, nós perdemos o Robinho hoje, que foi expulso daquela bola lá, vai fazer muita falta, vai fazer muita falta desse jogo, que é muito importante, mas ele não vem e nós vamos botar, tem que aparecer outro jogador, e esse jogador nós vamos botar pra jogar. Então, é isso aí, eu só tenho a agradecer a você, pela sua oportunidade que tá me dando, toda a comissão sua, você é um cara que sempre me procurou, você é um cara que eu alugio muito, eu gosto de falar, você me dar atenção, então é isso que eu preciso de você nessa hora. Estamos juntos, João. Amiga, é por essas coisas. Parabéns viu, por a classe do Garzão. Eu vou, deixa eu ver se essa água presta mesmo aqui. Cadê a água? Cadê a água? Não, derramei dentro do copo. Derramou a água? Ei! Eu e o bebê pra ver se era boa mesmo. Nós vamos pegar o Juvenal, nós vamos dar outra corra, e trazer mais água mineral pra eles. Não trazer logo um galão, trazer logo um... Com ninguém sabe? Nós temos uma trouxinha aqui, não tem água de nenhum, trouxedor nenhum. Estamos juntos, toca aí ó. Não tem raio de ninguém. Na semifinal nós estamos aí viu. Essa entrevista foi em nome da Prefeitura Municipal, do prefeito Tayron Mesquita e de Lopes Moda.